Olha só, dois homens, sendo um de 34 e outro de 35 anos, foram presos no terminal rodoviário de Ipatinga. Acontece o seguinte, de acordo com a polícia militar, os dois cometeram o crime de importunação sexual contra passageiras de um ônibus interestadual. Olha o problema aí. A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele, Gisele, que situação é essa? Olha que situação, Nico. O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Salvador e fez uma parada em Ipatinga. Foi neste momento que estes dois homens, um de 34 e outro de 35 anos, foram presos. De acordo com o motorista ali do ônibus, ele disse para a polícia que estes homens estavam bebendo dentro do veículo e já estavam tumultuando ali, criando problemas dentro do coletivo durante o trajeto. E olha que de São Paulo até Ipatinga é muito chão, Nico. E uma mulher contou para a polícia que um dos homens passou a assediá-la, passando a mão nela e a constrangê-la com palavras. E aí, o motorista, então, encerrou essa situação quando o ônibus parou na rodoviária aqui de Ipatinga. Os dois homens foram retirados do veículo e levados presos na mesma hora. E depois disso, acredito que os passageiros tenham seguido viagem tranquilos. Eu volto com você, Nico. Meu Deus do céu, importunação sexual dentro de ônibus. Espia? Ah, é? Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Misericórdia? Ah, eu não aguento, não.